Vamos lá, vamos lá que que negócio vai ser bruto. A coisa vai ser pesada agora. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. E esse é o Fórmula 79. Um mod pago feito pelo estúdio RRS ou RSS. RACYSIM STUDIO. E vamos testar aqui com umas pinturinhas que o pessoal da comunidade do Assetto Corsa foi desenvolvendo. Baseado em carros da temporada 79 e 78 da Fórmula 1. Mas aqui está violenta, cara. Ele é baseado no carro da Fórmula 1 de 79. É um carro genérico. Eu estou com uma pintura estilizada. Que não é de nenhum carro. Eu estou com um Lotus. Uma pintura da Lotus, né? Vamos deixar claro aqui. Mas é um Lotus Gold Leaf. Que a Lotus usou nos anos 60. É que eu acho esse carro tão bonito. Uma das pinturas mais maravilhosas já feitas para a Fórmula 1. Meu Deus do céu. No meio aqui não. E eu resolvi utilizar mesmo assim. Mesmo não sendo apropriada para essa temporada. O mod está muito bom. Barulho maravilhoso. Complicadíssimo de pilotar, cara. A pista é Monza. A Monza dos anos 60 e 70 ali. Antes da criação das Chiquenes. Das duas Chiquenes ali. Essa que a gente deveria ter passado agora. E a próxima aqui. Antes das duas curvas de Lesmo. Cara, maravilhoso. A questão não é nem a velocidade. Que o carro pega. Porque está 258. Vai chegar nos 260. Nossa, cara. Ai. A questão da velocidade. A questão é esse aqui. É isso que eu fiz. A dificuldade de manter o carro. A salvo na hora de fazer uma curva, cara. É muito difícil. Obviamente que eu estou jogando sem ajuda nenhuma. Então se você coloca alguma ajudinha de vez em quando. Como eu também coloco às vezes. Eu não sei te responder se a dificuldade vai permanecer. Mas sem ajuda, cara. Para ter noção. Eu não consegui tirar a asa. Estou com dois graus de inclinação da asa. Ele tem a possibilidade de colocar em um grau de inclinação. Mas o carro fica tão traseiro. Ai. Eu não consigo fazer curva direito. O carro fica tão traseiro. Teria que fazer um ajuste muito mais fino ali. Vai, 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 vai. E eu não consegui tirar. Então. Mas eu acho que eu estou no padrão aqui da velocidade deles. Estou com 98% de dificuldade da inteligência artificial. E 93% de agressividade. Que é um limite ali que eu achei. Para eu conseguir andar bem. Andar no bolo. E para a agressividade da inteligência artificial não ficar muito bizarro. Então está bem, bem. Está no equilíbrio legal aqui para mim. Nós temos uma lejeira ali na frente. Eu não sei o nome de todos os carros, cara. Ai. Nossa. Está vendo? Cara, é impressionante. Qualquer coisinha que você fizer muito brusca na curva, ele vai perder a traseira. Vai virar uma paçoca. Não tem muita velocidade final. Está vendo? Mesmo porque também eu não estou com as marchas aqui muito bem reguladas. Eu dei uma aumentada na quinta marcha. Que é a última marcha do carro. Mas eu não consegui fazer um equilíbrio ali. Eu não testei muito também. Então. A quinta ficou muito longa. E as outras. Ai. Nossa. Vou tomar por fora mesmo, cara. Caramba. É difícil. É difícil. Cadê? Tem gente chegando aqui? Por questões de... De copyright. Óbvio que o RSS, o estúdio que criou esse mod, não chama de Fórmula 1. E não dispõe de pinturas realistas, que nem as que a gente está aqui. Que eu estou usando aqui nessa corrida. Mas a comunidade do Race Department já deu um jeito. E tem praticamente a temporada de 79 inteirinha disponível para download. Dá só um trabalhinho de ficar baixando todos carro a carro, porque não tem um pack ainda. Mas eu também acho que isso vai ser resolvido muito em breve. Tem esse carro. Ele está disponível para o iRacing também. Tem um Lotus 79 que o iRacing disponibiliza. Não coloca o nome Fórmula 1 também. Mas... Está lá disponível. E eu acho que o do iRacing é mais difícil de pilotar. De novo, eu não sei se isso não é realista. Eu não estou usando a palavra realista. Porque nem sempre o mais difícil é mais realista. Então, só para não ficar criando animosidade. Mas ele é mais difícil. Eu tenho mais dificuldade de pilotar ele do que esse aqui. Agora, se eu falar assim, qual que eu gosto mais, cara. Eu vou te falar, eu não usei tanto esse aqui. Eu comprei faz uma hora mais ou menos do 3Dod. E eu estou testando ele desde então. Então, não tem tanto tempo de pista que eu tenho do iRacing. Mas, mas... Esse aqui me parece mais legal de eu pilotar. Só brinquei com ele aqui no Monza e no Spark. Não tem tanto tempo de pista que eu tenho do iRacing. Não, cara, tá. Vamos, 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 vamos. Espera aí. Está do lado de fora aqui, querido. Jesus! Eu estou te vendo o raciocínio. Cara, é uma corrida no PEC gigantesca. Eu estou te vendo o raciocínio. Droga! Agora vai ficar falado. Mas eu sinto mais para o Brasil pilotar esse aqui do que o Lotus do iRacing. Não sei qual que vai ser a lista. Não sei qual que vai ser feito. Nunca pilotei um carro desse. Nunca vou pilotar, então eu não posso falar. Mas eu acho aquele mais difícil e acho esse mais legal de eu pilotar. Mas, entenda aí isso. Os sons dos dois são maravilhosos. O acerto córrex ele tem um pouco fraco, que geralmente os sons de derrapagem são meio esquisitos. Mas, nesse caso aqui, não está muito rodando. Não está muito rodando que eu não consigo passar esse corpo, cara. Interessante. Vamos lá, de novo. Vamos lá, acolhidamente. Vamos lá, por dentro. Uma coisa para a esquerda e outra para a direita. Passando um lado. E... Vai, 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 vai. Ah, que droga, cara. Tá bom. Tá, pegar o vácuo de novo. Então, agora eu vou falar. Vale a pena comprar esse mod aqui? Pagar 16 reais? Tá 4 euros. Então, dá mais ou menos. Dá... 13 reais. Não, dá 14, 50, 15 reais. Vale a pena? Cara. Não vale muito a pena, tá? Vou te falar a verdade. Não vale tanto a pena, assim. Mas, eu falo. Como não vale muito a pena pagar 3 mil reais um volante. Não vale muito a pena pagar... Sei lá. No... O Rift do Brasil está 4 mil reais. Não vale a pena de jeito nenhum. Mas, se você gosta, cara. Não vai te apertar? Então, o que vale a pena na vida, né? Difícil falar. Então, tirando a parte... Sei lá, econômica de lado. Eu gosto. É um carro que eu vou gostar de colocar. Eu vou brincar bastante com ele. Provavelmente farei mais vídeos. Principalmente assim que tiver um pack. Ai, vai, vai, vai no meio. Vai, vai, vai no meio. Vai, 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 no meio. Ah, deu, deu ou não deu? Ah! 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 Que droga! Volta! Ih, meu Deus! Nossa, que tragédia. Estava demorando. Eu vi que os carros... Olha, o carro da inteligência artificial do Assetto Costa, às vezes, também, vacalha. Pararam todos atrás de mim. Ninguém se deu o trabalho de desviar o... O trajeto pra me passar. Mas, enfim, cara. Que droga. Tinha passado no meio, no começo da corrida. Fui tentar agora. Pequeno erro de... De aproximação, de cálculo. Vou tentar passar eles. Vem lá. Menino. Eu tava demorando pra ter a cagada, né? Tem que ter uma cagada no vídeo. Ah! Cara... É difícil pilotar isso aqui, cara. É difícil fazer curva. Se você acelera muito... Ele distraciona fácil. Se você entra muito rápido na curva, ele vai sair de frente. E vai... Chicotear, se você quiser corrigir. Então, tá fácil. Ainda... Soma isso à minha falta de habilidade. Enfim, cara. Vale a pena? Não sei se vale a pena. Mas, eu comprei. Tá aí, eu vou gostar. Eu compro essas coisas, gasto dinheiro com isso. Então, pra mim... Tá valendo. Ele é muito bem feito, viu? A modelagem... Esse estúdio, ele faz uns... Uns carros... Ele cobra por isso, mas ele faz um trabalho muito bem feito. Tem um... Um pack. Chama... É... Formula Pack 2. Pro Asset Corsets. Aliás, ele diz no portfólio dele... No portfólio não. Diz no... Na informação sobre a empresa. Que eu fui dar uma olhada antes de falar esse vídeo. De gravar esse vídeo aqui pra falar alguma coisa sobre eles. Que eles fazem mods pro automobilista também. Mas, no portfólio deles e no shopping, na loja deles, pra comprar, não tem nada. Então, às vezes, é um projeto que eles têm pra fazer. O AMS... Vai! Vai! Não entrou! Caramba! Caramba, não entrou a marcha, velho! Às vezes, vai sair. Mas... O AMS, então. O AMS é muito fácil de fazer mod. Então, às vezes, é um projeto que vai sair ainda. Só que não tem nada. Por enquanto. Ah, também tem do R-Factor 2, tá? Que também não tem nada pra R-Factor 2. Então, assim... Acho que tá só lá pra... Com uma carta de intenção. Agora foi longe, hein? Porra! Ah, Deus! Depois daquela cagadinha ali. Sequência de cagadas no final. Pra manter a tradição do canal. Deu uma ferradinha. Bom, vamos lá, né? Vamos tentar terminar aqui. Pelo menos de maneira... Honesta. Vamos dizer assim. É tudo que eu tenho pra oferecer. Agora, o... O carro, cara... Ele é bruto de pilotar. Então, se você comprar um mod... Independente se você achar que vale a pena ou não. Pagar R$16,00 por ele. Ele é muito bruto de pilotar, cara. Aqui o... O filho chora e a mãe não vê. Porque... Qualquer correção que você tiver... Vai ser... Batata que vai bater no guardrail. Vai pra fora da pista. Vai perder o tempo do caramba. E se tiver jogando com os danos ligados... Vai ter problema de... De quebra de carro aí. Porque... Ele é muito complicado, cara. Depois, com o tempo... Eu tô conseguindo até pegar a mão agora... Nas curvas aqui. Mas... Assim... Tô em Monza, então. A coisa é mais fácil. Mas é isso aí, senhores. Última volta. Vamos completar ela aqui. O que eu posso te dizer é que vale a pena demais... Se você gosta desse tipo de carro. Tá? Se não, eu não sei se vale a pena tanto assim. Mas... Eu gostei bastante. Eu recomendo. Independente do preço. Acho que foi uma boa aquisição. E você tem acerto com a Orsa. Vale a pena. Beleza? Falou. Tchau, tchau.